A impugnada logo após quando o governador aprovou a regularização. Então, do ponto de vista registral, eu não vejo cabimento para as impugnações. Por quê? Estou confundindo desde o outro, que é o parcelamento de um lote, com desdobramento, que é uma espécie de parcelamento do solo junto com o loteamento. Eu sou o doutor do Edilson, sou morador da cidade, sou intercomunitário lá na cidade. O doutor aqui me conhece, já me viu em várias situações em todos os governos até hoje. Moro na cidade cultural há 12 anos e ultimamente participei no governo, desde a primeira reunião do governo na administração, o senhor estava presente, e eu estava presente como assessor da administração. O que é que me ocorre nesse encontro? O senhor fala que não existe sim no parcelamento de exclusão. Isso nós não vamos aceitar. Dividindo o lote do senhor, que é a pessoa adora, a regressação. Então, está aqui, ó. Eu vou começar, deixa eu concluir aqui. Vou fazer igual o senhor Leopoldo, vou apresentar, vou falar, porque cada um fala por si. Eu estou vendo uma área que era toda, 168 metros quadrados, construída, 70 e 4 metros de área quadrada. Isso é um caso específico. Eu fui, na época, relocado pelos moradores que não aceitaram esse comércio, esse local. Eu tenho o parecer aqui da Terra Carta, do lote de apoio do Rio de Janeiro, que hoje está parcelado. Eu tenho aqui o acordo com o governo do gestor anterior, tenho aqui pago em 31. Como que hoje a Terra Carta chega, lá dentro da minha cidade, com o projeto de Gaúcho, aqui, ele trabalhou no governo anterior e nós tivemos, sabe o que é o nosso erro, doutor? Foi porque nós fomos acreditar. Acreditar é um sonho. E o sonho nasceu assim. Nós fizemos acordo com todos os governos, gestores, verbalmente, verbalmente, doutor. E hoje nós estamos nas áreas construídas e não deixamos morador entrar, não deixamos ninguém invadir. Quero apontar para a Terra Carta que eu, Edmilson, na hora que a Terra Carta quiser, nós vimos logo que estava disponível na nossa cidade para organizar a cidade, colocar suas vidas e que foi vendido na nossa cidade por falta de gestores públicos na cidade. Não vou dar nome aqui em gestões, não. Agora, a maioria dessas famílias que estão aqui, doutor, permaneceram com a área intática, intática, sem lotear e preservando. Para hoje nós é sorprendido com o projeto urbanístico, dizendo que nós vamos entrar em uma parte de parcelamento. Eu não concordo pela seguinte forma. Eu tenho filho, eles têm filho, são parentes, estão na cidade há 16 anos na luta. Agora, doutor, está dividido lá, está parcelado. Está lá, parcelado. Está lá, parcelado. Vamos ver, só que existe isso aí, nós vamos entrar. Estamos aqui com a Terra Carta. A administração está lá, foi um pressão, mas o senhor, o senhor é difícil, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu compreender. Só um minuto, só um minuto. Deixa eu compreender.